Passei por provações, quase vi tudo terminar Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei Pois para sempre será o meu rei, assim forças eu encontrei Tentaram me parar, mas prossegui, tentaram me calar, mas eu louvei Lutaram até pra me ver no chão, tentaram até contra minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem e me renovou, mais firme do que nunca hoje estou Tentaram te parar, mas prosseguiu, tentaram te calar, mas você louvou Lutaram até pra te ver no chão, tentaram até contra sua vida Mas Deus com suas mãos te segurou, debaixo das suas asas te guardou Te deu força e coragem e te renovou, mais firme do que nunca você está Se tentaram te parar, se apagaram os seus sonhos Quero te dizer que Deus te segurou, debaixo das suas asas ele te guardou Lutaram até pra te ver no chão, quantas coisas fizeram por você Mas Deus te segurou, ele te guardou, ele te sustenta com a destra da sua justiça E nada e ninguém pode tocar em ti não Nosso Deus é Deus fiel, Deus verdadeiro Pode uma mãe esquecer do seu filho Mas Deus, ele jamais vai esquecer de você Ele é amigo fiel, ele é amigo verdadeiro Os seus pais podem te abandonar Os seus filhos podem te abandonar Os seus amigos, os seus parentes A sua esposa, o seu esposo Mas Deus, não, não Deus não abandona os seus Ele é contigo todos os dias da sua vida Mesmo que às vezes parece que Deus não está ali Às vezes a situação está tão difícil Você pode estar desempregado neste momento Você pode estar devendo Você pode estar, né, passando aflições Mas Deus está com você Ele não deixa você desamparado, não Ele tem prazer em te abençoar Ele fica só esperando você pedir pra ele te abençoar E às vezes, mesmo que você não peça Ele te abençoa pela misericórdia dele Vamos ficar sempre firme com ele Vamos agradecer no pouco e agradecer no muito Porque o Senhor, ele sonda nosso coração E ele vê o que nós necessita e o que nós precisa E que o Senhor Jesus te abençoe Amém? Graça e paz Amém? Graça e paz Obrigado.